Fala torcedor rubro-negro, seja bem-vindo ao canal Noticiário do Furacão, com conteúdo diário, para você que é fã do Atlético, aqui você fica sempre atualizado de tudo. Mercado da bola do Furacão, Atlético empresta, Rômulo, e deve liberar, mais dois atacantes, e Osório admite possibilidade, de mais saídas, confira. O Atlético chegou a 10 estrangeiros, no elenco, com a contratação do argentino, Lucas de Oril, o número está acima do limite, imposto pela CBF, de jogadores de outras nacionalidades, relacionados por partida, com o excesso, o técnico Juan Carlos Osório, admitiu necessidade de buscar soluções, e admitiu que o clube pode emprestar, alguns jogadores, para aliviar o número, estamos avaliando a saída de alguns, para abrir espaço, para outros, que estão chegando, contudo, o Atlético já encaminhou. O empréstimo, do atacante Rômulo, ao Gostep, da Turquia, sem espaço no elenco, comandado por Juan Carlos Osório, o jogador foi liberado, para atuar por outra equipe, o jogador já está na Turquia, para realização de exames, e assinatura do contrato. Outro centroavante, que pode deixar o Furacão, é o jogador, Matheus Babi, que chegou a ser utilizado, por Osório, na vitória do Atlético por 1 a 0, contra o Cianorte, mas também não compõe, os planos do treinador, o centroavante, negocia a ida ao futebol da Coreia do Sul, e mais um jogador, que pode deixar o Atlético, é o caso de a regada. Juan Carlos Osório, admitiu, que o Atlético está considerando a continuidade de alguns jogadores, estrangeiros, pelo limite de 7, por partida. Em competições da CBF, a regada, foi pouco utilizado em 2023, e também não está nos planos, da comissão, para essa temporada. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.